Olá meus amigos, bem-vindos a mais este vídeo. Bem, aqui eu vou só explicar para vocês como que eu vou fazer esse banco de ultracapacitores, certo? Eu tenho aqui uma sequência de capacitores que vão ficar em série, certo? Ainda não está soldado, eu vou soldá-los. Eu vou efetuar a solda em cada um deles, certo? Para que eles fiquem fixos. Aqui, como vocês podem ver, ele negativo e positivo, ok? Então, ele vai ficar nessa posição, sempre na sequência. Negativo aqui, positivo. No negativo, outro capacitou. Positivo aqui, no negativo, esse outro capacitou. E assim por diante. Finalizando, seis capacitores, seis ultracapacitores de 350 paradas. Porém, como capacitores ligados em série, a tendência é diminuir a capacitância, os farades, então, eu vou fazer série e paralelos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar mais ou menos uma explicação para vocês. Esse aqui não é esse aqui que vai ser usado. Vou só dar uma ideia, mais ou menos. Eu vou ligar grupos dessa mesma forma aqui, certo? Na sequência também. Só que aí eu venho e ligo em paralelo aqui. Paralelo aqui. E aqui vai ter outro grupo aqui também. Tá, tá? E aqui, de vários grupos em paralelo e em série. Ok? Esta, esse material, esse material aqui é plástico, tá? Eu vou colocar braçadeiras ou presilhas, que eu não sei como chama, tipo de plástico também, para manter eles nessa posição fixa. Eu vou utilizar esse tipo de braçadeira aqui, né? E vou fixá-lo ele. Vai ter um furo que vai ficar aqui no plástico, né? Para segurar nessa peça aqui. Ok? Então, eu vou mostrar aqui, só um pequeno começo aqui. E depois vocês vão ver ele montado, como que ficou o banco de capacitores. Ok? Para que o vídeo não fique muito estendido. Bem, aqui eu vou utilizar um pouco de pasta de selva. E aqui eu estou utilizando o ferro de saldo. Bem, aqui eu vou usar o ferro de saldo. Bem potente. E a rapidez na solda, quando você usa a pasta de solva, é extremamente superior. então sempre que for fazer esse tipo de solda é bom utilizar pasta de solda porque a eficiência rapidez é igual então aqui é só para deixar eles fixos olha só a solda que já segurou e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, agora eu estou aqui com o... O pack de ultracapacitores. E nós vamos descobrir como que se comporta ele depois ligado ao inversor. Certo? No momento, estou equalizando e fazendo os testes aqui e finalizando aqui essa montagem. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Olhem só. Olha só aqui. Eu consegui deixar mais ou menos eles equalizados. Vamos ver aqui. Manualmente mesmo com a lâmpada. E insere com a voltagem de 11 volts. O transformador é de 30 amperes. Coloquei duas lâmpadas. Coloquei duas lâmpadas. Essas lâmpadas de 21 watts, 12 volts em paralelo. E assim eu fui carregando cada grupo desses aqui. Certo? Porém, uma coisa a se saber é que todos eles estavam zerados. Sem voltagem nenhuma. Para poder dar certo. Mesmo assim, eu vi que dava desigualdade de voltagem. Então, o que eu fiz? Depois que eu juntei eles aqui, eu fui equalizar. Tá? E ficou bem interessante. Veja só aqui. Todos ali, está dando 88 que realmente eu não carreguei. Ainda para chegar aos 2.5 volts. Vocês percebem aí que está praticamente igual, né? Mostra uma diferença aqui. Mas praticamente todos iguais. Então, simplesmente... Eu vim aqui, por exemplo, como está aqui, ó. Aqui está no negativo desse primeiro lado aqui. Dessa primeira fileira. Aí eu venho com positivo aqui, ó. Eu não vou fazer agora porque eu vou descalibrar, desequalizar, né? Mas... Eu posso fazer nesse aqui que está um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. 87. Eu vou diminuir aqui para 2 volts. 8. 8. 9. 8. 8. 8. 8. 2. 8. 8. 8. 879, 884, 878, e para fazer essa equalização de modo mais prático né, coloca aqui a ultima 883 aí, 883, 883, 881, e assim, e assim é fácil de fazer, a equalização desses bancos de capacitores, eles estando assim em paralelo, vou deixar esse aqui também 883, vou deixar 884 porque, se tiver uma diferença, vai cair para 883, aqui está 882, mesma coisa, tira aqui o negativo, passa para cá, e assim vai pessoal, vai equalizando, caso precise né, vamos ver aqui, 882, aí depois que está equalizado aqui, equalizado, você pode começar a carregar, 883, esse aqui ficou um pouco mais, mas pode deixar assim mesmo, porque ele está, 882, 753, e assim é o seguinte, eu acredito que é estamos deixar que é só mesmo encostado aqui ó o fio aqui e ligar aqui na ponta veja que a luz agora diminuiu a intensidade que eu liguei agora em série você quer só uma voltagem para o que eu faço aqui este ajuste nele aqui então vamos lá tá vendo aí ele aí eu o tempo que ele tá levando para carregar o individual você percebe que que ele tem assim é uma ligeira igualdade entre eles então tá vendo que eu tenho que ser mais rápido porque a medida que eu vou passar de um para o outro aqui já tem pulado um décimo aqui tá em dois volts então eu vou ter que já mudar ali o o que eu sei o momento tá vendo ó ele depois que tá calibrado aqui você pode ligar aqui ó e nas pontas que ele já vai e tá carregando por igual o saberia a vantagem de se ter uma bateria digamos vamos dizer que aqui fosse uma bateria a vontade de se ter uma bateria sem que você possa ter acesso às células é que você pode equalizar cada célula individual e aí se torna uma bateria muito mais eficiente para passar dos anos né então era isso esse é o vídeo aí acompanha aí no canal se inscreva deixa o seu like positivo aí tá e aí os próximos vídeos já vou fazer um teste com esse banco de capacitor aí no inversor para ver ver se eu consigo utilizar durante o dia né o sistema só ligado no nos capacitores tá então é isso começa os testes do dos ultracapacitores do meu sistema de energia solar ok então era isso até a próxima espero que tenham gostado se inscreva no canal se não é inscrito ative o sininho das notificações compartilhe esse vídeo coloque esse vídeo nas suas playlists e por enquanto é só até a próxima e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí